Fala aí galera do canal, aqui é o Arnaldo DK Ontem entraram mais dois jogos na retrocompatibilidade do nosso Xbox One Anunciados pelo blog do Major Nelson, confirmados aqui na live Já chegaram até na live BR, estão disponíveis aqui O Escape Dead Island, tá disponível aqui, já tá disponível na live BR É um pre-sequel do Dead Island, ele tem um gráfico meio cel-shade Ele é terceira pessoa, então é meio que um hack and slash do Dead Island É bem zoadinho, bem fraquinho cara, eu não curti muito esse jogo não Ele tá disponível aqui na live BR, se eu não me engano acho que ele tá 69 reais Deixa eu confirmar o preço aqui, 69 reais, tá bem carinho hein, bem carinho Esse jogo tem algumas DLCs também, ele não tem multiplayer, ele é só single player Cara, é muito fraquinho esse jogo velho, não curti ele ter entrado na retro não Esperava jogos melhores E pros fãs de Dead Space, você olha assim, caraca Dead Space cara Entrou um Dead Space, Dead Space Ignition Aí você, caraca, eu me lembro quando esse jogo foi lançado, há uns anos atrás Eu, caraca Dead Space cara, pô live arcade, que demais Eu quero comprar, esse jogo tá disponível por 10 reais Mas infelizmente ele é um jogo de puzzle cara O que que tem a ver com Dead Space, essa porcaria de puzzle cara Ele tem umas ceninhas aqui e tal, mas é um jogo de puzzle Tipo, eu queria matar os bichos cara, dar tiro, arrancar a perna e tal Você vê que ele quer quebra a cabeça Não tem nada a ver com Dead Space isso, tá na retro aí, quem quiser dar uma chance, mas não recomendo Eu não recomendo os dois cara, são dois jogos extremamente fracos e O Escape Dead Eyes, onde você entrar numa promoção por uns 20 reais Se você tá atrás de Gamers Core ou se você quer jogar alguma coisa diferente Pode ser até que vale a pena Esse Dead Space Ignition é uma porcaria cara, não vale nem 10 reais Provavelmente vai cair no Games It Gold cara, isso é batata Jogo que não vende, jogo ruim, cai no Games It Gold Então espera, espera um pouquinho que ele vai entrar no Games It Gold É certeza, ano que vem ou até o final do ano aí É batata cara, pode me cobrar nos próximos vídeos Quando ele entrar no Games It Gold Vocês vão vir e falar, vão lembrar Caralho, o DK falou, o DK é foda hein Pode ter certeza que vai entrar isso aqui Então vocês podem ver aqui, já tem o Skate, já tá disponível O Limbo de 360 O Rage não tá disponível, só tá a capa aqui Mas não dá pra comprar ainda Um dos que eu quero muito é o Orange Box Esse quando entrar em promoção eu vou comprar fácil 5 jogos clássicos da Valve E o Call of Duty World at War também Eu tô muito afim de pegar Que é um dos melhores Call of Duty na minha opinião É o World at War Muito maneiro esse jogo Muito fantástico O último grande Call of Duty de guerra antiga De Segunda Guerra Mundial Terceira Guerra Segunda Guerra, eu não me lembro Contra os Japoneses lá É isso aí Eu de história não mando nada Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa uma curtida, um comentário, se inscreve no canal Quem quiser me adicionar na live aí Vocês sabem qual é a minha Gamertag A minha Gamertag não é Peposo Não é Barracuda É Arnaldo DK Então me adiciona na live aí Me adiciona na live pra me seguir Deixa uma mensagem Manda uma mensagem Quem quiser jogar Battlefield comigo mais tarde Manda uma mensagem chamando que eu vou estar No front de batalha Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Até a próxima, valeu!